Um homem que possui diversas passagens pela polícia por furtos de hidrômetros. É isso aí, olha lá. Ranca e a água vai embora, descendo. Ele foi preso por cometer o crime de novo em Governador Vardaz, né? Segundo a Polícia Militar, o criminoso foi flagrado por câmaras do Olho Vivo. A Vivian Dias tá chegando com os detalhes. É, Vivian, não tem jeito, né? Um trem que a gente coloca lá pra medir, tanto que nós estamos gastando de água, quando você assusta, foi levado. Que situação complicada, né, Nico? E segundo a polícia, esse homem já é conhecido ali por antecedentes criminais relacionado a essa mesma prática, viu? Furto de hidrômetro. Olha só, os operadores de Olho Vivo viram o momento que o suspeito arrancou esse hidrômetro de um ponto comercial e acabou gerando vazamento grande de água, viu? A equipe da Polícia Militar foi acionada e a PM, né, conseguiu abordar o homem. E com ele encontrou o hidrômetro e uma faca na cintura. E próximo a ele estava, né, a polícia também encontrou outros hidrômetros dentro de containers. Os hidrômetros e as peças, né, deste objeto foram recuperados e o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. É, o duro é falar que aconteceu de novo, né, Viva? A pessoa às vezes é presa uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? É, é estranho, é esquisito. Falar o quê? Falar o quê? Comprar outro hidrômetro e hidrômetro. Coloca hidrômetro, hidrômetro, hidrômetro. Comprar outro, coloca no lugar e seja o que Deus quiser. Olha lá. Sai quebrando. Você tem que dar um trabalho para a gente colocar no lugar, né? É. Olha lá. Ah, a pessoa chega, rapaz. E como é que ele consegue cortar isso sem esquentar essa faca, hein? Porque quando mexe com esses trimpos, parece que tem que pôr um fogo na faca, né, para cortar esse canto. É. Ah, o Jário está lembrando bem, está quebrado aqui, Lamoneira. Não foi cortadinho, não. Não está certinho, não. É, nem é dele mesmo, né, Jairão? Eu tenho um amigo que trabalhou no Saia e está sempre acompanhando a gente aqui. Rafa Augusto. Alô, Rafinha. Ele diz, Jairão, que não usa isso aqui todo, não. Parece que eles tiram só algumas partes desse trem para vender. Como é que pode, né, gente? Ah.